2022 Piscirico na área, meu filho Tô aqui no sumidor Olha a galera ali, mimo Mimo tá quebrado Piscirico diferente Galera tá aqui, vô Boa, Fernando, cabeça de ovo Panela Um cagadinho ali Cuida pra cuidar, vô Ó, mimo, meu Deus do céu Alguém ajuda? Alguém ajuda? Alguém ajuda? Alguém ajuda, mimo Bora, pai Último cantinho Ó, piscirico diferente Alguém ajuda? Alguém ajuda? Alguém ajuda, Fernando Tchau Tchau